e boa noite pessoal tudo bem aí com vocês como vocês estão pessoal hoje eu me soçando aqui para fazer uma aulinha né depois da cirurgia e como é que vocês estão aí então tudo bem é peguei aqui o tecido branco tá oxford vou criar aqui uma aulinha rápida também para mim não tá me soçando muito senão a perna dói bastante e porque também a gente não pode parar né gente a gente tem de trabalhar tem de continuar se nas redes sociais cai o canal também cai né gente é do que a gente ainda tira o nosso sustento então mesmo com dores com gás eu tô bastante gases pós-cirúrgico chega tá doendo assim mas a gente tem de de a luta né tem de continuar trabalhando né Oi gente tudo bem Oi Gilda mas eu tô bem pessoal tô aqui tô com gesso deixa eu botar aqui esse papelzinho tá caindo tudo deixa eu coloquei amém pessoal a minha irmã hoje é a primeira aula né tem quatro dias que eu quatro dias que estou operado tá bom tô e pior que hoje eu tô com rinite alérgica comprei o alergidex e para ver se melhora um pouco só misericórdia de colocar aqui tá pessoal pessoal aí que quiser que se sentir de ajudar é deixa eu mostrar né o pessoal se pergunta ai deixa eu mostrar aqui e para acabar meu outro ring light queimou ó pessoal ou já fiz aqui aí deixa eu mostrar aqui ai Deus eu não tô podendo mover aqui ó tá vendo já foi feito a tenotomia e nos dois pés tá vendo que o meio tá bem aberto né tá bem alinhado e aí coloca o gesso também tá certo ó foi feito aqui ó e aqui mas coloca o gesso por cima tá vendo ó e coloca o gesso novamente aí 15 dias é que retira esse gesso e ainda coloca outro gesso botinha gente então é um sofrimento que a gente não consegue nem descrever né pessoal sofrimento muito árduo mas é assim mesmo né gente eu tomei chá de boldo gente que eu tô com muito gases eu acho que é pós-cirúrgico né eu tô com muito gases e algumas dores assim também dou no pé dou no no do todo canto gente mas vamos lá tá vamos esquecer as dores coisas aqui vamos pintar um pouquinho gente eu trouxe aqui pessoal uma aulinha que é para mostrar para vocês como a gente consegue fazer algumas algumas coisinhas né simples sem precisar de tanto de tanto esforço tá também não vou falar muito alto já justamente por conta disso por conta do dos gases e e etc e etc ó vou pegar aqui um pouquinho do próprio oliva tá verde oliva e aí eu já vou marcar aqui mais ou menos aonde eu quero aqui o meu ramalhete ó por exemplo ó eu quero para cá ó quero outro vindo aqui ó e vou fazer um aqui vendo fazer outro aqui ó ó só marquei aqui aí você marca a direção que você quer tá bom ó tá um pouquinho amém gente Deus abençoe hoje é a primeira live né gente após cirurgia que eu só tô quatro dias de operado aí eu tô de repouso ainda tô evitando fazer tanto esforço tá e falar também muito alto ó vou pegar aqui um pouquinho do verde oliva ó e vou esfumar aqui ó seguindo o meu risco gente ó ó verde oliva tá bom verdade é verdade Dona Célia é bom né apesar que que a posição que a gente fica sentado eu tenho que ficar com os pés para cima né mas é pintando a gente distrair um pouquinho também eu não posso ficar muito tempo sentado mas aí dá dá para a gente fazer nossa aulinha aqui com a ajuda de Deus tá fazer um pouquinho aqui uma aulinha rápida ó tá vendo só verde oliva obrigado pessoal gratidão a todos que estão compartilhando todos que estão ajudando aí e também gente porque a gente não pode parar né a gente tem de continuar mesmo operado mas a pessoa não trabalhar como é que vai ganhar o pão de cada dia né pessoal tô aqui em Brasília tudo mais e a gente tem de correr atrás tem de lutar né mesmo com dores com tudo mais mas se parar é pior e aí vem aluguel vem uma coisa vem outra olha aí gente tá vendo ah professor o que é isso calma ó tá vendo agora o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui o oliva mais uma vez tá ó com a ponta do pincel e aí a gente já vai começar a puxar os galhinhos como aqui oxford ele suga mais tinta tá ó e eu tô com a rinite alérgica pra ajudar ainda mais e aí 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 olha aí ó tá vendo e aí e aí e aí e aí e aí mas pode não se a gente ficar deitado né como é que a gente vai ganhar alguma coisa né Gilda tem de trabalhar minha filha não pode não ficar deitado não já fiquei quatro dias aí o canal cai a página e aí e aí vem o aluguel vem a energia né aí tem aí tem aí tem aí e 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 aí você vai só puxando aqui ó tá vendo ó tá vendo como se fosse uns talinhos tá você pega no verde oliva e sai puxando ó como se fosse alguns galhinhos ó só puxando só puxando mas tô tomando de pirona mas tô tomando de pirona tô tomando paco tô tomando tramal é tramal e tem outro ali de gastrite também que eu tô tomando bastante remédio aí ele alivia as dores e se tá profeno também tô tomando se tá profeno ó vendo e sai puxando tá vendo aí simples né ô dona Cecília a gente não pode ficar muito tempo de repouso se a gente ficar de repouso né quem vai colocar o pão na nossa mesa tem de tá e as redes sociais caem o Facebook cai né o canal cai também que é onde a gente tira um dinheirinho então não pode muito mas já já eu vou deitar ali só fazer uma aulinha aqui pra vocês tá bom agora eu vou pegar o branquinho vou pegar aqui o branquinho gente e aí a gente já vai começar dar vida a esse aqui ó pego aqui ó tá vendo dando só uns cortes com o branco tá vendo oi boa noite ó pego aqui o próprio branquinho e aí você tem essa opção pega limpa o pincel limpa o pincel ó e aí a gente vem aqui toca o lado e aí você vem ó pra um lado para o outro para um lado para o outro ó para um lado pode ser três tá certo ó lado do pincel para um lado para o outro meio olha lá que lindo ó vamos lá lado do pincel aí você pega aqui no talinho ó meio para um lado para o outro toca de novo meio para um lado para o outro ó gente bem fácil tá é super fácil amém gente Deus abençoe tô bem gente graças é tô melhor né as dores cessaram mais porque eu tô tomando em seis seis horas né tô com um pouco de gases também devido a anestesia mas tô bem graças a Deus olha lá aí você vem e aí pessoal viram a diferença né viram aí a diferença de algo simples entenderam o porquê eu essumei logo gente o porquê eu essumei logo aqui eu essumei para que ele dê um preenchimento e esconda as imperfeições né para que fique esse cacho assim de florzinhas então aí você ah professor eu posso fazer outra cor pode pode fazer com azulzinho clarinho dependendo do tecido né que você vai trabalhar ó aí aqui vamos para esse que tá caindo meio aí você vem ó uma para um lado uma para o outro aí pega meio de novo ó meio uma para um lado uma para o outro aí meio e assim você vai ó para um lado para o outro meio olha lá mas pessoal eu vou tá fazendo aqui tá amanhã vou ter que fazer outra aulinha para vocês para não tá caindo aí as minhas redes sociais tá bom mesmo assim ó vou fazer umas aulinhas rápido tá gente porque eu também não tô em condição de saúde né como vocês sabem tô quatro dias operado hoje eu operei dia quatorze aí não tô nem podendo falar muito que ainda me dá falta de ar mas a gente vai continuar aqui com as nossas aulinhas tá bom como eu prometi para vocês ó gente tá vendo você pode fazer dentro de um vaso oi gente obrigado Deus abençoe aí a todos obrigado pessoal pessoal e que quiser ajudar também gente tá aqui o Pix tá quem se sentir não é porque a gente operou né que eu ainda vou ficar aqui esse mês todinho 15 dias com esse gesso por cima da cirurgia depois desse gesso ainda tem outro gesso é uma luta né gente ainda tem outro gesso menor aí vem aluguel vem comida né vem comida de repouso mas Deus tudo proverá né gente o pior era o pior era pior era a cirurgia né e Deus preparou graças a Deus eu paguei paguei tudo o hospital paguei preparação de Deus né gente vocês sabem como as coisas de Deus é inexplicável né ele prepara e a gente não sabe de onde vem mas sabe que ele preparou porque foi ele mesmo ó vamos lá e aqui você vem ó se você quiser mais falhadinho você pode fazer elas assim ó mais falhadinhas tá ó por exemplo aqui ó posso fazê-las mais assim falhadinhas ou eu gosto delas mais pegadinhas assim essa é a primeira aula tá gente depois da da cirurgia olha lá que linda obrigado gente Deus abençoe Deus abençoe aí a todos tá gente gratidão aí a todos que estão me ajudando que me ajudaram que estão orando ó que legal oi Ângela dor a gente tem né Ângela porque é cortado o tendão os dois tendões né que é uma tenotomia então é impossível não sentir dor né principalmente uma coisa no tendão e ele é cortado gente e o pior não é que é só cortado porque ele já ingessa por cima do corte não ponteia né aí já coloca o gesso aí quando eu saí é rapidinho tá gente só pra gente concluir aqui quando eu saí de lá da no hospital tava ótimo só que eu passei só um dia lá devido o preço do hospital né aí quando eu saí de lá que tiraram o remédio da veia gente me deu uma agonia em casa uma agonia aí eu tomei uma de pirona tomei um ultramal tomei um paco tomei todos os um citaprofeno todos e era mesmo que água do pote mas agora como eu tô tomando eles em seis em seis horas né aí a dor controla né ele dói obviamente que dói né porque não tem dão e o gesso sufoca o gesso vai apertando o pé como vocês viram eu não sei se vocês viram já já eu mostro tá bem apertadinho o pé o gesso tá bem alinhado assim pra o pé ficar na posição correta então sufoca muito dá agonia dá calor pinica né dá aquela não sei explicar mas com fé em Deus gente tudo se resolve tá gente tem que ter fé em Deus e dias melhores virão tá bom não pode pensar no pior né no negativo ó vamos continuar aqui e aí a gente vem fazendo só isso pode fazer num vaso pode fazer com outras cores principalmente porque tá iniciando né gente na pintura amém gente Deus abençoe obrigado a todos tá obrigado a todos que tô compartilhando todos que se sentir aí também de ajudar tá gente esse aqui é o meu pix tá aí o meu nome tá bom obrigado a todos que já ajudaram que tão orando também Deus abençoe tá bom de coração aí a todos o Natal eu achei que eu já ia passar em casa ainda vou passar aqui em Brasília mas eu espero que vocês tenham o Natal abençoado tá passem em família passem orando né um ano novo que venha um ano abençoado eu sei que pra mim vai ser tudo novo tá gente eu tô muito feliz vai ser um ano novo mesmo pra mim por isso que eu tô muito feliz muito alegre né não importa a dificuldade eu sei que a gente vai vencer sim ah isso aqui é só um só uma prova gente uma provinha a gente vai superar prova sim a gente tem que passar dando glória a Deus mesmo tá gente não importa o tamanho da sua prova passa dando glória a Deus pro inimigo dizer ah ali eu vou ficar envergonhado mesmo então não vou nem chegar perto tá bom então não importa o tamanho da sua luta vai com ânimo dando glória a Deus cantando que aí o inimigo já sabe que ali ele não pode nem chegar né se ele botar já sabe que vai passar vergonha ó pessoal professor e se eu quiser colocar folhinhas gente a proposta é essa aqui ó como fica legal você pode botar folhinhas aqui né umas folhinhas pode puxar uns ramos tá mas é essa é a proposta tipo você pode fazer mais cheio né vários pode colocar dentro de um vaso vocês entenderam aí a proposta é um ramo simples e que fica muito bonito é deixa eu mostrar aqui obrigado gente Deus abençoe a todos ó tá vendo aí ó só com puxadinhas é oxford tá gente esse tecido aqui ó é o oxford deixa eu mostrar aqui de perto ó esse é o oxford tá ele é a mesma coisa de pintar gente mesma coisa assim como eu tava mostrando a vocês aí deixa eu puxar aqui a cadeira ó é ele opera gente deixa eu mostrar só aqui mais um pouquinho tá eu tô na outra cadeira aqui de rodinha pra não fazer força ele alinha o pé até quando eu acordei foi quando ele mexeu nesse pé mesmo com a rack que é aquela anestesia nas costas eu ainda acordei porque é muita dor quando ele rodou esse pé que alinhou deixa eu ver se dá pra ver aqui ó ó tá vendo tem um monte de gase deixa eu ver se dá pra ver gase entre os dedos quando ele alinhou gente você pode ver aqui ó o corte é aqui ó tá é um corte aqui que ele fica num ponteio né para não pegar no gesso aí ele alinha o pé ó e coloca o gesso mais alto ainda ó até onde vem o gesso gente mais alto ainda tá vendo ó aí ele alinhou bem aqui então isso aqui gente que ele coça ele queima ele dá dor ele dá frio ele dá febre é tantas ó o outro tá vendo fica só um espacinho do dedo respirar aqui ó que tá cheio de gase também ó dá pra ver deixa eu ver deixa eu colocar aqui para lá a luz ver se dá pra vocês verem para aí pessoal ó os dedinhos tudo ali apertadinho as unhas parecendo a unha de um bicho as unhas as unhas parecendo a unha de um lobisomem gente que eu não cortei ela ó aí as duas tenotomias é aqui porém ele tosse o pé para ele ficar assim ó na posição alinhada tá vendo ó ó a diferença né perceberam a diferença tá vendo perceberam aí a diferença como ele já tá alinhado só que aí depois ele vai tirar esse gesso daqui a 15 dias e ainda vai colocar um gesso aqui ó depois desse outro gesso aqui ele ainda vai colocar o que a órtese aí eu tenho de pagar para ele fazer a órtese que é aquela que vem amarrada assim aí pronto aí eu já posso começar a pisar pisar né porque aqui eu não tô pisando aqui eu só tô escorado ele no chão que eu tenho de levantar ele tá que eu não tô podendo mexer bem com ele por conta da dor que o tendão tá solto aí fica muita dor mas é isso aí gente deixa eu voltar aqui deixa eu rodar aqui de novo mas nada de de como eu digo né nada de tristeza alegria né que a gente tá conseguindo nossos objetivos é verdade dona dona Luzia melhorou bastante e eu devo tudo isso a vocês tá bom depois eu vou pedir até pra mãe fazer um agradecimento agradecimento a vocês tá mãe minha família também que eles querem estão muito felizes e quero agradecer a todos vocês então eu vou gravar um vídeo deles falando agradecendo pra mim postar aí pra vocês tá bom é muito obrigado a todos agora eu vou descansar botar o pé pra cima e muito obrigado a todos e pintem tá gente eu não vou largar aqui vocês não a gente vai pintar sempre aqui tá bom vamos pintar bastante fiquem todos na santa paz de Deus Deus abençoe a todos Deus abençoe